Ora bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ataque Vispa. Primeiro de tudo peço desculpa se houver algum ângulo, se a câmera estiver num ângulo estranho. Eu pelo lecra não dá para notar muito, só depois na edição e depois aí já não há mais nada a fazer. Eu estou usando um tripé novo profissional. Eu não me consegui habituar a esta merda, já tentei no passado, só que tem tanta função que um gajo não sabe como é que há de pôr esta merda. Recebi-o de um amigo meu, que já não precisava dele, porque o partiu e depois acabei por conseguir arranjá-lo. E o gajo já tinha um novo e tal. Pronto, foda-se a história de tripé por agora. O outro tripé, perdi a cena que encaixa a câmara. Desapareceu simplesmente, eu não sei, eu tinha o ali numa das prateleiras, onde deixo sempre. Hoje fui a ver, já não estava lá, não faço a mínima ideia. Tenho uma teoria sobre onde é que ele possa estar, muito provavelmente no lixo. Mas pronto, enfim, um gajo não pode ter nada cá em casa. Vamos então, vídeo de compras na casa da BD. Eu acho que não dá para ver aqui bem, mas aqui é uma pequena montanha para um gajo apresentar. Foi, trouxe bastante coisa até. Ainda tenho lá mais para pegar, mas vou pegando aos poucos e depois vou mostrando. Tem lá boas séries que queria mostrar já, talvez no Natal agora, que vem aí. Pronto, tais, normalmente vêm as promoções de Natal, como sempre. Depois vem um combo, eu já estou farto de lançar compras na Miami, foda-se. Não é mau para mim, mas estar só a inundar o canal com isso é, pronto, se torna-se um bocado excessivo. Mas pronto, vai haver depois mais, vai. Eu vou fazer um, desta vez não vou fazer comenda por encomenda. Tenho três encomendas a vir e depois faço um especial, vai, quando vierem as três. Porque aquilo são três grandes jogos importantes que eu sempre quis na Miami. E finalmente consegui arranjar uma cópia de cada um e... É um grande momento depois quando chegarem. Um deles vai cair na alfanga, eu de certeza. Vocês já sabem, a história exita. Mas pronto, só vou, vamos passar para o que interessa. Eu tenho mesmo de encontrar aquela merda da outra e não consigo dar bem com este tripé. O problema não é o tripé em si, o problema é que quase dobro o tamanho do outro. E então montar isto é uma dor de cabeça, simplesmente. Eu demorei 15 minutos a montar a merda do tripé e arranjar espaço para ele. Porque o tamanho é grande. Ainda por cima quando ele abre é... Eu tive de me dar a mover aqui até móveis para ter espaço, por assim dizer. Porque estava complicado. E então pôr a fonte de luz está... Prontos, é um pesadelo, por assim dizer. Já tenho de encontrar mesmo uma coisa do outro. Então comprar uma coisa ou outra nova. Mas pronto. Pondo isto de lado, então vamos passar para os mangás. Vamos começar então com o primeiro, uma novidade da New Pop. Temos Happiness 1 e 2. Já. Eu ouvi dizer que... Ouvi não. Li na net. Que está com 7... Com 7 não. Está com 4 volumes no Japão. E está em Yato. Aparentemente. Eu não sei porque é que de repente decidiram meter isso em Yato. Mas pronto. Tem traços de Tokyo Ghoul. Eu não vou mentir. Tem traços de Tokyo Ghoul. Em certas partes da história. Tem traços de Tokyo Ghoul. Não vou dizer que não tem. Porque tem. Eu não pesquisei para ver qual é que saiu o primeiro. Em termos de mangá. Por isso não sei dizer quem é que se baseou em quem. É capaz deste ser mais recente. Mas pela arte também. Não consigo dizer nada de concreto. Mas não. Não é aquela empaneleirada toda que é em Tokyo Ghoul. Eu não sei porque eu não... Eu não consegui gostar de Tokyo Ghoul, man. É a ação a mais... E depois... O pessoal diz. Não, o mangá está melhor. Acredito que o mangá esteja melhor. Isso... Isso é o caso em 90% dos ânimos que saem, né? Mas... Epá. Com o poder foi eu também tentei fazer a coleção Tokyo Ghoul. Tinha aí os volumes. Depois acabei por parar a coleção e dei os volumes que tinha um amigo meu. Com o presente de anos. Que eu acho que até curtia daquilo. Se não me engano. E então... Eu acabei por simplesmente desistir. Porque eu não sei porque eu não consegui gostar de Tokyo Ghoul. Eu não sei. Mas pronto. Vamos por isso de lado. A história gira em torno do Makoto. Um gajo que é... É um viadinho, por assim dizer. Vai. Não em termos de ser paneleiro, mas em termos de ser... Prontos. É um coninhas do caralho. É posado na escola, por assim dizer. E um dia quando ele sai de casa... Ainda vai... Supostamente ele diz que vai devolver um DVD. Mas a gente não... O gajo não sai com nada na mão. Por isso não sei. Ele é atacado por uma gaja que é um vampiro, né? E acaba por transformá-lo ele também em vampiro. E... O mais engraçado é que... Em vez de termos aquela merda toda que houve em Tokyo Ghoul. De o gajo... Ai, não sei o quê. E tortura psicológica. E o caralho. Aquele PTSD. E não sei o quê. O gajo não. O gajo simplesmente começa a sentir os enfeitos na pele. Como se a se tornar um vampiro. E a coisa fica bem mais bacana. Porque... Embora não tenha gore em exagero. Tem certas partes com violência bastante e sangue. Mesmo fudido. E até agora... Eu não consigo dizer muito mais. Porque os primeiros dois volumes foram bastante lindos. Tenho de admitir. Foi só literalmente o gajo a ser transformado, né? Ele não sabe o que é que ele próprio é. Não sei porquê. Mas é... Parece... Isso é algo que eu noto nestes mangás. É que parece que... E algo que eu já ouvi falar até a seguir no mangá ali. É que parece que os protagonistas nunca viram um filme na vida. De vampiros. Ou o que é que seja. E parece que não sabe o que é que se está a passar. É... Até vendo Twilight tu percebes o que é que se passa. Não, mentira. Twilight é muito mau. Por isso aquilo não serve como uma coisa. Mas pronto. Viste Van Helsing. Já vais perceber o que é que se está a passar. É... Parece que não há senso comum, por assim dizer. No que se trata de termos de fantasia. Nos mangás. Portanto. É só mesmo que este a tentar lidar com a ressaca vai não tomar sangue. Por assim dizer. Nos primeiros dois volumes. Que... Está dando-se um bocado chato. Tenho de admitir. Eu li isto bem rápido. Tenho de admitir. Não... Não fiquei naquela de seca. Tipo. Começa logo para a ação. Dá para ler-se bem. Ler-se sem estar-se aborrecido. Mas também gostava que... Desenvolva um bocado. Por assim dizer. Chega a uma parte que é um bocado fastidioso. Estar ali há tanto tempo. Ainda o gajo não descobriu o que é que é. Quando na verdade. Já toda a gente sabe o que é que é. Não é preciso ser um... Ou coisa ou outra morde-lhe no pescoço. Ele torna-se. É tipo. Moço. Isso é cliché dos vampiros. Caralho. De saber isto. É... Não... É senso comum. Senso comum. Moço. Quem viu um filme de vampiros sabe isso. Except Twilight. Porque Twilight não é referência para ninguém. Vamos passar aqui para o próximo mangá. Claro que assim tinha de vir. Shingeki no Kyojin. E... Pô merda do foco. Shingeki no Kyojin de 24. O meu disse-me que o flashback que ia ter agora aqui. Ia ser bastante... Longo. Mas... Foi só um volume. Literalmente. Foi nada a ver com aquilo que é Vazer. Por exemplo. Que fica... Opa. Eu até perdi a conta quantos... Quantos capítulos. Mas foi bom. Eu odeio flashbacks. Mas o flashback de Vazer foi... Foi do demónio mesmo. Foi bom do carácter. Foi do demónio. É Vazer. É só demónio. Mas pronto. Tenho de admitir que foi neste... Houve um time skip. Não quero estar a... Há muito spoiler quem... Prontos. Não está a ver ou... Não está a ler o mangá. Mas houve um time skip. Tipo. E quando eles mostraram o Heron depois do time skip. Foi no fim deste volume mesmo. Eu fiquei tipo... Puta que pareio. Não estava a esperar. Não estava nada a esperar. Tenho de admitir. Apanhou-me. Filho da puta do criador disto. Apanhou-me. Tenho de admitir. Tenho de admitir. É bem. Bem jogado. Portanto. A seguir temos mais outros bons volumes da New Pop. O... No Game No Life Death. Três e quatro. Já acabou. São só quatro volumes aparentemente. Ainda não joguei. Como vocês podem ver. Está no plástico. Ainda não li os outros. Simplesmente porque não quero ser spoilado. Porque eu sei que aparecem personagens de... Volumes mais à frente do novel. Eu não tenho conseguido dar muita atenção ao novel. Infelizmente como quero. Falta de tempo é fodido moço. Enquanto vocês estão na escola. Aproveitem para ler mangás. E jogar à vontade. Mas quando vocês saírem. Já vão estar a foder a cabeça. Para fazer todo o tipo de trabalhos. Acreditem. Aproveitem. Porque se não ficam como eu. Tenho no Game No Life Death que quer ler. Só que não posso. Porque risco-me levar o bom spoiler. Que não quero levar o bom spoiler. Eu não gosto de spoilers. Eu sou contra spoilers. Mas sou capaz de foder alguém de vez em quando. Mandando uns spoilers e... Então mas pronto. Vindo daqui para o próximo. Claro que temos os Berserks da vida. Tem de ser mano. Temos o vinte e... O vinte e cinco. Neste caso. E o vinte e quatro. Estava a olhar porque pronto. Estava um à frente do outro. Este tem aqui uma marca. Por acaso veio com uma marca. Não sei se os outros que vieram. Acho que eles só receberam um volume do vinte e vinte e cinco mesmo. Veio aqui com uma marca em preto. Que passa mesmo para a coisa. Eu não sei se... Não me incomoda muito. Desde que eu não folhei. Desde que não tenho aqui nenhuma página arrancada ou assim. Eu não peço para devolver. Mas se alguém souber se... Isto é comum. Me diga. Se é um problema da Panini. Ou se foi impressora. Mesmo que fodeu. Já aconteceu. Não sei porque é. Mas a Panini tem coisas. Ainda não os li. Infelizmente. Estive a ler. I am a hero. Que também chegou. Que vício man. Que vício naquilo. Mas pronto. Estou a passar aqui também para o próximo. Claro. Falando da I am a hero. Claro que eles estão cá. Nem eu. I am a hero 2 e 3. Felizmente chegaram. Eu tenho de admitir que. Apai. Eu estou demasiado viciado nisto man. Para além. Eles conseguem fazer grande contraste. Entre uma invasão de zombies. Por assim dizer. Não digo invasão de zombies. Mas é um vírus. Pandemia. De zombies. E. O que é. A coisa hoje em dia. Porque. Quando começa. Quando começa a infecção. Os primeiros casos. As pessoas a comerem-se umas às outras. Literalmente. O pessoal. Como Tóquio é tão grande. Há certas zonas de Tóquio. Que ainda não perceberam. O que é que se está a passar. E nas outras partes. Está tipo. Caos total. Enquanto nas partes. Mais fora da cidade. Ainda ninguém sabe. O que é que está a rolar. E isso realmente é. Algo que. É que tipo. O nosso protagonista é um mangaka. Tu sendo mangaka. Eu assumiria. Que tu se tenhas. Um monte de referências. E assim. E já tenhas. Prontos. Visto coisas. De filmes. E tal. E o gajo. Olha para os zombies. E não sabe que eles são zombies. Moço. Moço. A pele deles está verde. O caralho. Tem voias ali. Querem. Estão-se a comer uns aos outros. Tipo. Partem o pescoço. E ainda continua vivo. É isso que eu realmente. Meto piada. É o que eu estou a dizer. É tipo. Parece nunca vir um vídeo. Um filme na vida. Zombies são zombies. Caralho. Se eles começam a trincar pessoas. É porque. É porque. É porque é um zombie. É porque é zombie. Mas pronto. Só tenho de admitir. Que gostei bastante destes dois volumes. Porque. Simplesmente. É isso que eu estava a dizer. Havia pessoas que ainda não sabiam. O que é que se está a passar. Havia outros que pensavam. Que ainda era um dia como o outro. De repente. Tipo. As pessoas começam-se a comer umas às outras. Ficava tudo com o caralho. As pessoas que estão mais fora da cidade. Não percebem. Não sabem disso ainda. Está. A anarquia total. Em algumas partes da cidade. As partes da cidade. Estão normais. É. É. Simplesmente o contraste. E no meio disto tudo. Temos o nosso protagonista. Que é um traumatizado do caralho mesmo. O gajo sofre de traumas. Fodidos. E. Prontos. É um contraste do caralho. Para além de não te ver. Não vou dar muito spoiler. Para além de. De isso. Ele é capaz de ser o gajo mais. Surtudo e azarado ao mesmo tempo. Porque. Num pouco espaço de tempo. Ele. Subvive um monte de desastros. Mas ao mesmo tempo. Mete 100 desastros. Que são. Causados simplesmente. Pela má sorte do gajo. Mete bastante piada. Tenho de admitir. Porque. Foda-se. É. É preciso ter uma sorte do caralho. Quem. Quem. Decidiu fazer sempre. O autor. Que decidiu fazer esse tipo de. De. Levar essa abordagem. Tenho de admitir. Bem jogado moço. Mas pronto. I am a hero. 2 e 3. Vamos então aqui passar para o próximo. Que é o Attack on Titan. Vai. Before the fall. Antes da queda. Eu tenho de admitir. Que. Embora eu não esteja. Esteja um bocado aborrecido. Como se está a passar. O Attack on Titan. Não se está a passar quase nada. Não há guerra. Não há merda nenhuma. Não há ação. Que. Prontos. Attack on Titan. Before the fall. Também faz isso. Mas faz isso com uma razão. Porque é. Não é canon. Supostamente. Não é. Não faz parte da história oficial. Vai. Do lore. Por assim dizer. Mas. Que. Isto é sobre o desenvolvimento. Maioritariamente. Do dispositivo de movimento tridimensional. Como eles chamam. E. E como é que veio a existir isso. Não tem ação. Mas é supostamente. Porque não é suposto ter ação. É. É mais uma coisa. Para contar a história. Vai. É uma narrativa. Mais do que é um. Um shonen. Por assim dizer. Ah. Tem de admitir. Tem as suas partes. De política e ação. Como qualquer manga tem. Mas. Não é tanto como era antes. Attack on Titan. Antes de chegar a estas partes. Mais. Mortas. Por assim dizer. Ah. O antes da queda. Realmente. Toma isso bastante bem. Faz isso bastante bem. E eu tenho de admitir. Que gosto bastante de ler. Por causa disso. É uma história interessante. E que um gajo. Ele se metesse a isto. Como parte do oficial. Daquilo que é a história mesmo. Eu não. Não. De mim. Não tinham. Não havia objeções. Porque simplesmente. Eu tenho de admitir. É bom o suficiente. Para isso. E não interfere. Mas até agora. Não fez nada. Que quebrasse. Aquilo que é o lore. Excepto. Algumas pessoas que aparecem aqui. Que supostamente. São grandes personagens. Pronto. Não são referidas. No nosso. Coiso. Mas. Simplesmente. Podiam explicar isso. Mais para a frente. Usando aquilo que já existe no mangá. Tipo. Manipulação de memórias. E coisas assim. Do género. Tenho de admitir que. Eles fazem isso. Bastante bem. Contar. Simplesmente. Como uma história. E não como. Algo cheio de ação. E a seguir. Eu disse. Trazia. E trouxe. Os últimos. Dois volumes. De limite. Ainda não os consegui ler. Vou ler o primeiro. Quando eu acabar de ler. Berserk. E acabou onde. Também está ali. Eu começo a ler limite. Depois. Fazer. Possivelmente. Uma análise sobre eles. Só chegaram agora. Só chegaram na encomenda passada. Que é diferente. Quando eu começar a ler isto. Vai. Vai ser mesmo. Tudo seguido. E claro. Para acabar. Temos. Ai. Oh my god. Isto é tão pesado. Uma carrada de vagabonde. Uma carrada de vagabonde mesmo. Temos o vinte e nove. Temos o trinta aqui. E. Temos o trinta e um. Também. E claro. O trinta e dois. Aqui atrás. Isto está bastante difícil de agarrar. Eu adoro o Capanini. No que se trata de vagabonde. São impecáveis. Mandam ver logo tudo. Mandam logo tudo. Não. Raramente vem com atraso. Houve uma vez que salta um volume. Mas depois disso. Não. 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 Não salta mais nenhum. Eu agradeço por isso. Man. Isso sim. Berserk. Porque. Pá. Eu adoro ler os dois. É tipo. Quando chega. Pá. Chegou vagabonde. Vamos lá para vagabonde então. Vagabonde. Eu só li o vinte e nove até agora. E tenho de admitir que. Porque. A maneira como eles. Como está feita a escrita. Às vezes faz com que eu tenha de voltar atrás. Para releir algumas falas. Porque simplesmente. São questões bastante filosóficas. Às vezes. O que eles apresentam aqui. E deixam um gajo um bocado. Do. Yeah man. Chega e releio. Para ver se consigo entender o contexto disto. Mas tenho de admitir. Está bastante. Bem feito. Bem escrito. Não. Não é nada de. Mas fogo. Não. Embora não haja assim tanta ação. Às vezes. Como um gajo gostava que houvesse. Há volumes aqui. Que são recheados de ação aos outros. Que é mais falas. Tenho de admitir. Esse contraste. Faz com que vagabonde seja o único. Porque simplesmente consegue fazer isso. Consegue fazer as partes de diálogo. Onde só há diálogo. Sem fazer com que elas se sintam secantes. Ou estar a se estendendo mais. Tenho de admitir. Porque há depois duelos que fazem o mesmo. Que são muito longos. Tem a sua razão de ser longos. E não é por isso que o manga deixa de ser bom. É. Bastante bom por causa disto. Exato. É o oposto. Simplesmente. Tenho de admitir o gajo. Que fez grande cena com vagabonde. O autor disto. Então pronto. É isso. Em termos da situação de preços. Eu sei que está grande e pequena merda lá no Brasil. Eu sigo. Eu sigo alguns canais. E assim. Para manter a paz. As novidades que cada editora manda. Manda. Anuncia. Como o anúncio do Overlord. Pelo JBC. E Jojo. Também acabou de chegar ao volume. Ou a casa do BD. Só que está caro demais. Pelo que ouvi dizer. Está bem carinho. Eu sei que. Prontos. Em termos de preço. Não tenho muito a dizer. O Wagner tenta. Aumenta um euro. Uma cinquenta cêntimos. Nunca é nada assim de. Extraordinário. Por assim dizer. Ele tem. Ele diz que. Alguns têm de ser meio caros. Porque lá está caro. Eu sei que a JBC anda a abusar um bocado. Porque eles mantém uma qualidade assim. Meio manhosa. Em alguns volumes. E aumentam esses volumes. Por um. Por quatro. Cinco reais. Às vezes. Pelo que ouvi dizer. Sei que alguns volumes lá deles. Com feitos. Com aquela impressão. Mais merdosa. Por assim dizer. Os mangas correntes. Aqueles que eu não estou a acompanhar quase. Aumentaram para 17 reais. Acho que foi de 14 para 17. Uma coisa assim do género. Prontos. O pessoal. Consegue ver que. Prontos. A JBC. A JBC não. A New Pop. Mantém o preço. Mais ou menos. Eu paguei. Acho que foi sete euros e meio. Por cada um da happiness. E. São capazes de ter melhor qualidade. Que os outros. Que eu pago oito euros. Ou então. Rivalizam-se. Não se rivalizam com o vagabond. E isso. Porque são outras coisas. Mas. Por exemplo. Com o bazarque. Tirando aqueles efeitos da capa todo. Está quase a mesma coisa. Em termos de folha até. Está uma folha bastante boa. Eu acho que. Isso é mais porque. O tamanho. Não é. Porque pronto. Vamos pegar aqui num bazarque. Para comparar. Por exemplo. Por aqui de lado. O tamanho do volume. Por assim dizer. Vocês conseguem ver. A New Pop. Segue assim mais. O volume tradicional japonês. Porque para quem não sabe. E eu. Mostro já aqui. Há várias impressões. De mangá. No Japão. E há umas. Que os volumes únicos. Normalmente. São mais caros. São mais caros. Mas por exemplo. Temos aqui. O PSOS. Web.no. Que é. O Fantasy Star Online. S. Web.no. Que é um mangá. Uma coleção de forcomas. São maiores. Por exemplo. Também são mais caros. 850 ienes. Como por exemplo. Fomos a comparar. Com o One Punch Man. Que é mais pequeno. E até se equivale. Mais ou menos. Ao tamanho. Coiso. Por acaso. O Dapiness. É um bocado mais pequeno. Em termos de altura. Em termos de. Estatura. Assim. É igual. Quase. Mas pronto. Se o One Punch Man. Já é 400 ienes. Mais a taxa. Que fica 439 ienes. Uma merda assim. Do género. Como vocês podem ver. Também se trata. Muito da impressão. Eles optam por um formante. Mais pequeno. Que eu tenho que dizer. Uma maneira bem inteligente. De manter o preço. É uma qualidade razoável. Porque eu. Em termos de qualidade. Não tenho nada. Para reclamar. New Pop. As folhas dele. São impecáveis. As capas. Também. A maneira como eles fazem as coisas. Também. É bastante boa. Não tem. Não tem queixo. Eu não me importava nada. Que a Joshua B. Saia para a Nini. Essas cenas. Fizessem tudo. Mas já. Já deu para ver. Que eles fizeram uma vez. Zedman. Está com este tamanho. Só com uma folha. Merdosa. Para dizer. Pouco. E eu tenho ali. O primeiro volume. E sei que. Prontos. A folha também. Não é nada de especial. É folha. Não é papel de jornal. De longe. De longe disso. Não fica. Prontos. Que levavam 8,5€. Por cada volume. De 19 volumes. A 8,5€ cada um. Um bocado puxado. Principalmente. Por aquela qualidade. Enquanto. Prontos. Temos. A happiness. Que já é mais barato. E tem uma qualidade. Muito superior. Em termos de folha. Eu gostava que. Eu não me importava nada. Que a Panini. Começasse a fazer. Estes formatos mais pequenos. Simplesmente. Se isso. Significasse o preço mais baixo. A Panini. Eu digo mesmo. Se quiser. Mantenha um vagabonde. E isso. Ah. O formato está. Porque o preço. Justifica realmente. Vagabonde. E. Buzzer. Que assim. Está bastante bom. Aqueles lançamentos. De volume único. Como a Live. E assim. Também. Não me importa. Pagar aquele preço superior. Com uma qualidade superior. Mas os filmes mais correntes. Como o Shingeki. E assim. Se metessem. O mangá mais pequeno. Com uma folha melhorzita. Não me queixava. Se bem que a folha. Já não tem uma diferença. De nova folha. De novo volume. Continua a ser. Aquele papel. Um bocado manhoso. Mas já não é tão mau. Como era. Por exemplo. No volume. Que. Ah. Deus. Que ele era mau mesmo. Ficamos então. A essa notícia. Não sei o que vocês. Que estão aí no Brasil. Então. Que vê os vídeos. O que é que acham. Gostava de saber. Porque pronto. A gente mora aqui. Viva aqui com o euro. Por isso. A MINDES fica abaixo dos 10 euros por volume. Já. Já é uma vitória. Por assim dizer. Sei que a JBC de cá. Puxa por isso. Ainda quer 10 euros por volume. Mesmo sabendo que. A maneira como eles fazem a tradução. É simplesmente. Pegam na tradução já traduzida do Brasil. E adaptam para a nossa. Para a nossa. Para o nosso português. Vai. Eu acredito que aí. Nesse caso. A tradução não seja má. Como a da David. De vir. Mas também não sei. Depende da adaptação. Que o pessoal que tem. Carregue disso. Está a fazer. Não sei. Não tive a chance. De pegar. Eu sei que eles agora. Prontos. A David baixou. Os volumes. Por tempo limitado. Boku no Hero. Por 5 euros. Por causa das promoções de Natal. Promoções de Natal. Pronto. É para competir. No fundo. Com. Com. Com esses preços. Que eles estão a fazer agora. E com. O. O facto da. Simplesmente. A. A JBC. Portugal. Ter cá. Aparecido. Estar a fazer. Melhor que eles. Mais barato. E com melhor qualidade. Pelo que ouvi. E oferecer títulos. Que o pessoal quer. Mas pronto. Digo aí. O que é que acham. Não é. Eu. Por acaso gostava de saber. De saber mesmo. As impressões. De primeira pessoa. De quem mora no Brasil. Era algo. Que eu tenho curiosidade. Em saber. O que é que acham. Sobre isso. Como é que estão. Os outros mangás. Que eu não estou a comprar. Que. Como é que. Sofreram com isso. Se a qualidade baixou. Se está a mesma merda. Se o preço subiu bem. Mas a qualidade. Não é uma merda. Prontos. Gostava de saber. Porque aquilo que eu vejo. É só aquilo que eu vejo. Com isso na net. Não estou aí. Mas pronto. Então pronto. É só isso. A seguir. Vou fazer uma análise. Se alguém tiver uma ideia. Digo aí. Porque eu não sei ainda. O que é que vou fazer. Primeiro. Queria encontrar a merda. Do. Do. Do encaixe da câmera. Para outro tripé. Mas pronto. Eu acho que isso não vai acontecer já. Mas pronto. Sigam aí então. Então pronto. Até o próximo vídeo. Do Ataco Vídeo.